Este grande prémio no início do ano. Marion Hughes, play-run da Heritage HGS Fortuna, não trazem qualquer penalização para a primeira mão. O tempo é para ter a 47.60 sem faltas. Francisco Rocha, para Portugal, clear round, both rounds in 47.60 seconds, leading this Grand Prix so far. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL Em 43 segundos, 75 centésimos, é o novo líder da classificação.